Ah, não é possível. Olha o que vem aí, é sério isso? Não botaram isso na internet? O MC Gui, rapaz, foi nas redes sociais desafiar o Nego do Borel por uma luta de boxe. Se fosse a luta pelo esporte em si e só, ok, mas não. Ele fez um convite no domingo, depois que ele assistiu o nocaute do Dinho Alves na disputa contra o MC Livinho. Aí o Gui intimou o adversário, olha o que ele escreveu. Se você for homem o suficiente, coisa que você nunca foi, porque já remelou comigo, vem, vem que eu vou quebrar a sua cara com um soco. E outras palavras também não veio ao caso aqui. O Nego do Borel contou que a sua mãe e a sua equipe pediram para que ele não ligasse para as provocações do MC Gui. Gente, pelo amor de Deus, paz e amor no mundo. Que brigar, que mané, brigar, nada. Vocês têm que dar uma volta com o Ronco para dar umas risadas aí, tá tudo resolvido.